Esse vídeo é patrocinado por Freedom, seja livre você também E loja G2A, os melhores jogos baratos para PC, links na descrição Fala galera, tudo bem aqui, aqui fala Piratas E hoje eu vou estar dizendo pra vocês, galera, a minha primeira gameplay jogando Blacklight É, pra quem sabe, Blacklight é um jogo multiplayer, então não tem modo de história nem nada Então eu vou jogar hoje multiplayer E eu queria aqui falar pra vocês, gente, que hoje é domingo e normalmente eu não gravo domingo Mas hoje eu tô gravando porque ontem era pra fazer dois vídeos e eu não fiz, eu fiz um só E então eu tô fazendo isso pra complementar o de ontem, mas eu só vou ter isso aqui hoje, beleza? Amanhã vai ser as séries normais E se eu descobrir alguma coisa nova aí que eu sei que dá pra fazer com vocês, eu faço aí, valeu? Então é isso aí, eu vou jogar uma partida aqui e quando eu achar, eu volto Beleza Toma aqui de borda, né? Eita porra, os caras ali Nossa, o bagulho explodiu em mim Ai, filho da puta Toma, nossa, morri Eita porra, nossa, morri Mataii dois já, hein? Eita porra, nossa Mano, eu sou vissime, se eu fornei Mano, eu sou vissime, se eu fornei Mano, eu sou vissime, se eu fornei Mano, eu sou vissime 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 Batei, trouxa O cara é viciado aqui Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ah não, véi Tá chato Tava quase matando ele Doce do caralho Opa, nem preciso Uh, esse aqui conforme é meu Tá aqui Caralho, mano Deve ser preso, não teve nem o que fazer agora Assistei, agora assistei Pelo meu frag Como é que meu frag sacou? Como meu frag, mano? Eita, dá pra jogar em terceira pessoa? Tem nem o que eu fiz Vem não, trouxa Tá morto, tá morto Caralho, o que foi isso? Traviciado Toma, morreu Toma no seu c** Hum, que raiva, eu quase matei ele Velho, como ver o frag nisso? Sério, como ver o frag nisso? Sei lá Opa, opa Tô lá Tô lá Tô pra cá Vou campeirar aqui um pouquinho Não, cara Ah mano, milha fechada Eu tive que jogar com um pouco de mira aberta Tô sem costume Vamo, 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 vamo Caralho, caralho, mas já? Caralho, os caras são pra cá Aí, olha, milha brega Caralho, velho Caralho Opa, deu o ritmo de Mark, ele arrumado Matei, morri O cara passa e pega as kills conforme ele Ai cara, meu cu, queira puta Ele não me mata não arrombado Postinha, toma, tropeça na minha rola Ah, o cara não me chantei, não tem nada, sei lá Pra lá, vamo, se não corta a carinha tem Ai Cala, matei Não, véi, o que eu tô fazendo? Toma essa Ai cara, de onde saiu esse cara? Ai meu Deus Cara, eu sempre tenho spawn atrás de mim Olha lá Que isso? Como? Nossa, mano, meu time é muito lindo, cara Boa, meu time é muito lindo Vai Sai, filha da pola Capacete gigante do caralho Toma essa Toma essa Toma essa Sai É minha Atirando no nada Batei Batei Talaga Que? Sai Acabou a munição dele Que isso, mano? Corre Amar 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 Não dá pra fazer nada Como meu frag aqui Ah, tá 14 barra 12 Não tô tanto, mano Vamo Vamo, 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 vamo Ih, já até sei o que eu vou fazer Eu já fui preocupado Mano, o cara aqui é jugernal, tipo Calma Põe Eu vou me abriu Vou te dar pra fazer nada Isso aí, mano Vamo 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 O que você fez com que o povo era thvlota? Saiba? Saiba? Se tem um mongele aqui no bloco, o povo não se puxa tudo. Se ele não pode indire o mesmo, eu não posso olhar. É onde você vai morrer. Não tem um morrer. Se tem um mongele ali na localização, ela tem um morrer. Se tem um mongele aqui no globo. Ele tem um mongele que�. Você tem uma mongele que vem. E tem um mongele. Você tem um mongele daquele mongele. Se tem um mongele que tem um mongele. Falo nada, falo nada, falo nada. Ah, vai ser fodei seu robô do caralho. Só me mata. Eu já sei, nossa, eu sou muito brilhante, cadê ele? Calma aí, cadê você aqui? Né, se eu não estou aí, ia ser foda. Viu, moleque, e não pegue mesmo? Mais um direito pussy? Mais um direito puedo complementar, uh, Gustavo... Eu não posso ficar negócio à parteže, 측o? Metiş so far, COPSEN,FJots désicionaram a comprar esses lugares? ai só gadgets? Calma o seu cu... Ai meu, meu Deus... Que choveu... Aquelabou o seu cu! Tu roubou do mal?! Eu roubou do mal?! Ah, que sorte! Ah, eu fiquei com o senhor ali! Ah, eu tive caramba.... Ai, tô muito feliz, tô muito feliz. Olha lá, olha lá, deu um novozinho. Uuuuh. Ai, ai. Bom, gente. Então é isso daí. Joguei só essa partidinha, deu 10 minutinhos. Tá ótimo. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, não deixe seu inscrever no canal, comentem o que vocês acharam sobre Blacklight. E é isso aí, então, gente. Se vocês estão a fim de ver algum jogo aí, deixa nos comentários, por favor. Deixa mesmo que eu vou estar trazendo esse jogo que você deseja ver aí no canal, beleza? Que eu jogue. Pode ser qualquer jogo que você tiver afim. Qualquer um mesmo. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver. Fiquei todos vocês com Deus. Um abraço a todos vocês. Falou e valeu! Um abraço a todos vocês. E aí E aí E aí I can feel it, it's a cold mouth, our stuff is alive I can feel it